Boa tarde, bolinho forma 15, bem recheado para 10 pessoas, recheio de chocolate com ninho. Para cada camada de recheio eu coloquei 120 gramas de leite, 170 gramas de leite condensado, uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Coloquei menos de meia xícara de coco e menos de cacau em pó. Vou usar o B4B. Esse é um bolinho do termo engenheiro civil, só que ela queria só o desenho do rapaz, só o nome e o prédio atrás. Não queria muita coisa não. É um bolinho simples, só que algum dia vai aparecer alguém que arrenda esse termo aí e já vai ter uma base já. Por mais simples que seja, um dia aparece alguém pedindo um bolo. Assim. Já tem uma base. Pode fazer assim ou mais bonito também. Entendeu? Um dia aparece. Sempre aparece. Então vamos fazer uns bolinhos simples também, mostrar. B4B da Mago, chantilly amélia. Eu bati aqui 400 e meia de chantilly. Esse bolo aqui é para agora as 3 horas. Agora são 1,55 parece. Esse que a moça fez um bolo, semana retrasada, um bolo de quartzo. Eu postei as fotos, mas eu não gravei, não deu para gravar. Estava muito tarde, muito apertado, então eu não gravei. Até me repeti dizendo que não tinha gravado. Ficou muito bonito. Aí ela comeu o bolo e gostou, então eu pedi um bolo para hoje. Só vou alisar aqui, passar a espátula para ficar aquela marcação bonitinha. Quando eu passo aqui a espátula assim, para tirar acesso, eu não passo muito embaixo, não viu? Porque se eu passar embaixo, ela vai tirar tudo para o lado da forma. Depois tem que limpar, dá mais trabalho. Eu passo sempre, evito sempre forçar a parte de baixo lá. Só aliso, só que sem forçar. Deixa eu passar para o papel aqui na mão. Sempre trabalho com um pano do lado, um papel do lado, outro pano, viu? Eu trabalho aqui com papel toalha, tem um pão de prato também aqui no trabalho. E outro, mas dois panos ali, eu tenho sempre do lado. Aí quando acaba o bolo, eu lavo os panos que tem que lavar e volto. E assim, eu vou só acertar aqui para tirar aqui o excesso. Chantilha Amélia, viu? Só uso Amélia, só que eu acho que essa semana vai faltar aqui na cidade do Amélia, se não me engano. Dois locais que eu fui hoje e não tinha mais. Amanhã eu vou procurar de novo, tomara que eu comprei em uma caixa. Se não tiver nada, tem que procurar outra marca alternativa. É só tirar aqui rapidinho. Espátula do Zé, ela ficou seca já. Então tem uma que está limpinha. Quando o chantilly seca, ela fica arranhando o bolo, então. Pegar aqui a espátula. Se aqui fosse liso, ele ia usar aquela espátula maior, que ela fica mais bonita. Só que como que não é liso, vou usar essa aqui, ó. Sempre quando for tirar aqui, tira com o colher para não ficar aquela marcação do... Na espátula. Tira sempre com cuidado, senão fica aquela marca, a marca da lista, fica feio. Aqui, ó. O chantilly eu deixei aqui, ele está no ponto normal, não amoleceu. Então, eu uso tranquilo. Vou usar aqui o azul da Mago. Deixa eu colocar aqui, o que eu pedi para mostrar mais de perto. Azul normal, está vendo aqui? Azul Mago normal. Vou colocar um pouquinho. Raramente eu uso amarelo diferente, ou cor diferente, assim, vermelho, morango, natal, raramente eu uso. Só uso as cores normais mesmo. Só misturar agora direitinho, tá vendo aqui? Não tem nenhum segredo, misturou. Se quiser mais fraco, deixa, coloca menos corante. Se quiser mais, coloca mais corante. E assim vai. Deixa eu encostar. Vim com o 4B da Mago também. Como eu falei, é um bolinho simples, só que alguma vez na vida vai aparecer para alguém aí, com menos de um bom, com esse termo aqui, ó. Aí já tem uma base, ó. Eu vi no Isaac que fez assim, ó. Eu posso fazer assim, posso colocar mais alguma coisa. Por isso que é bom, eu passei miradando qualquer outra, parece assim, o bolo bem feito, fica bonito. Vou mostrar muito, não. Mostrando aquele estilo de tipo um 8, viu? Aqui, ó. Está mostrando? Deixa eu encostar de pertinho. É um 8, eu sogo, vai e volta, vai e volta. Pronto. Prontinho. Prontinho. Sobrou esse aqui, então eu gasto na parte de 350 e meia de chantilly. Só que eu sempre gosto de bater um pouquinho a mais. Porque a pior coisa que está confetendo o bolo e acaba um pouco de chantilly, falta só aquele ali, é ruim demais. Eu prefiro bater a mais um pouquinho. Vamos ver os topos. Tem gente que fala topo, tem gente que fala scrapes, eu falo topo mesmo, que eu acho mais básico. O cara está vazio, mas o cara está vazio, sem nada. O cara está vazio. Aqui, ó. Fernando Fernando Vou colocar aqui um prédio atrás E aqui na frente Ficou bom, mãe? Lindo Muito Basta que tá muito tóxico Só cortar aqui um pouquinho Só baixei pra não ficar muito alto Sim, agora sim Ficou assim, tá vendo? Básico Bem legal Ela pediu só com um rapaz só Mostrando O prédio e a casa atrás O nome dele Bico 4B Da Mago No azul e no branco Chantilly Amélia Eu bati 400ml Sobou na faixa de 50ml Usei o azul normal Da Mago mesmo Ficou assim Tá vendo? Pra quem perguntou O papel que eu uso O papel é fotográfico Ele é de uma marca boa Eu trabalho tranquilo com ele Não tem problema nenhum Eu comprei um dia Uma marca mais inferior Que foi até mais em conta Só que ela tava borrando Eu achei que era chantilly Quando eu fui ver o papel Depois eu troquei E parou de borrar Então Sempre usa marca boa Olha que bom Bonitinho Recheio de coco E Chocolate Forma 15 Aqui é a anotação Que eu faço Só eu tenho minha letra Às vezes eu entendo Eu nem entendo O bolinho feito Muito obrigado A forminha aqui É de disopor Ah, vou mostrar A feira que eu uso Essa aqui é a feira Que eu uso Pra colocar embaixo Do papelão Pra poder fortalecer O bolo Essa feira Vende em papelarias Ou armarinho Custa de 3,55 reais Essa aqui foi 3,90 mais ou menos Depende do local Que você vai comprar Eu só uso A prateada Porque ela combina Com tudo Tá certo? Então Fiquem com Deus Boa tarde E até a próxima Se Deus quiser Boa tarde pessoal Pai Deus Tchau Oi Zai Tchau